O que é isso? As novinhas quando chegam eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha rai-lux só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Na minha rai-lux só porque eu tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Gosta de cavalo só da minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Na minha rai-lux só porque eu tenho dinheiro E elas gostam de gasolina Na minha rai-lux só porque eu tenho dinheiro E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Estourou papá As gás Paredando danadinho tamo junto Alô parceiro Neopatengia Carretos Brito